E aí, meus amigos, como é que vocês estão? A sexta-feira começou mal, mas tá terminando um pouquinho melhor, não é mesmo? Pra quem duvidou que o presidente Bolsonaro não iria ingressar com o pedido de impeachment no Senado Federal contra Alexandre de Moraes e Barroso, caiu do cavalo, né? Pelo menos contra o ministro Alexandre de Moraes, ele ingressou agora no finzinho da tarde, como a gente vai ver aqui na excelente matéria do Conexão Política. Preste bem atenção, porque depois eu quero fazer um comentário muito importante. Vamos lá. Bolsonaro protocola pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. O Palácio do Planalto protocolou o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira. Como o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estão fora de Brasília, não houve a entrega formal do documento pelas autoridades. Pelo rito legal, o pedido é protocolado na presidência do Senado, depois remetido para a Secretaria-Geral da Mesa para atuação, e começa então a tramitar como uma petição dentro do Senado. Bom, todo órgão da estrutura administrativa do Estado tem ali as suas secretarias, então a presidência do Senado é um órgão que tem como seu representante o presidente do Senado, assim como a presidência da República. O presidente Bolsonaro não ter entregue formalmente não significa que ele ainda não recebeu isso, pelo contrário, o órgão presidência do Senado já recebeu. O pedido de impeachment já foi protocolado, ou seja, já foi entregue. Agora, vamos lá. O que pode acontecer a partir de agora? O que a gente acha que vai acontecer é que o Rodrigo Pacheco não vai fazer nada. Mas, legalmente falando, o Rodrigo Pacheco é o único, o presidente do Senado, é o único que tem a competência para pautar o pedido de impeachment. Só que, veja bem, não existe nada na legislação que obriga ele a decidir se pauta ou se arquiva. Então, veja, ele tem duas opções aí para fazer. Ou ele não pode fazer nada, ou ele não faz nada e deixa lá arquivado, né? Ou ele simplesmente diz, olha, é improcedente esse pedido, eu vou arquivar. Então, são essas duas opções aí. Qual é mais possível de acontecer? Que ele diga que é improcedente, né? E arquive, resolva arquivar. A questão é, há tantos pedidos de impeachment lá, se eu não me engano, há pedidos de impeachment contra todos os ministros do STF. Porém, não há na legislação uma imposição para o presidente do Senado de decidir, de pelo menos decidir se pauta ou se não pauta, se julga, se não julga, né? Então, vai até como ideia aí, se algum parlamentar, assessor de parlamentar estiver vendo esse vídeo, cara, um projeto de lei que obrigue os presidentes aí da Câmara e do Senado de pautarem, de pelo menos decidirem se arquivam ou se vão pautar o pedido de impeachment. Isso vale para todos, gente. Para o presidente da República, o presidente do Senado, do presidente da Câmara, o presidente do STF, né? Porque hoje, infelizmente, o presidente do Senado, ao receber um pedido de impeachment, ele simplesmente não é obrigado a fazer nada. Não é obrigado a pautar, nem dizer que é improcedente, ele faz isso se ele quiser. Então, vale aí a ideia de um projeto de lei nesse sentido, tá certo? Agora, vamos lá. Mesmo, vamos supor que ele paute o pedido de impeachment, né? Caso ele faça isso, infelizmente, eu suponho aí que não tenhamos maioria para aprovar um possível pedido de impeachment, tá? De Alexandre de Moraes, ou seja, de qualquer outro, né? Do ministro Barroso ou de outro ministro aí. Por quê? Vocês acham que figuras como Renan Calheiros, que tem 15 processos parados lá no STF, né? 15 ou mais processos parados no STF, de corrupção, etc. Você acha que ele vai votar a favor de um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes? É claro que não. Porque os pares dele simplesmente vão olhar para o Renan e falar Ah, é? Você votou contra? Você votou a favor do impeachment de um dos nossos? Então, agora os seus processos vão ser desarquivados. Basicamente, é isso que vai acontecer. Só estou conjecturando aqui, tá, pessoal? Não estou afirmando nada, só conjectura, né? Do jeito que as coisas são. Mas, enfim, se não houver aí uma grande mobilização popular para que esse pedido aí de impeachment seja aceito, seja pautado pelo Rodrigo Pacheco, ele não vai sair da gaveta. E mesmo que saia, precisa, gente, precisa haver uma grande mobilização, uma grande pressão popular para que, então, ele seja aprovado, né? Para que saia realmente do papel. Porque, é como eu já falei aqui em outros vídeos, antes a gente não imaginava que um presidente da república pudesse ser preso, né? Era, para nós, uma figura inatingível. Está ali acima de tudo, de todos. E o Lula caiu e foi preso, né? Por que, então, um ministro do STF também não pode? Afinal, ninguém está acima da lei. Então, é isso. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, pessoal, se você ainda não é inscrito, tá? Ativa as notificações, clicando no sininho, para que você não perca nenhum vídeo novo. Ajude o canal a crescer. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.